Foi Deus Foi Deus Eu vivia tão sozinha Perdida nesta imensidão Sem amor e sem carinho Curtindo uma desilusão E Deus mandou você pra mim Pra fazer feliz meu coração Foi Deus Foi Deus Quem mandou você pra mim Foi Deus Quem mandou você pra mim Foi Deus Quem espera sempre alcança E você chegou pra mim Trazendo muita esperança E uma alegria sem fim Eu sempre tive fé em Deus E Deus se lembrou de mim Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Quem mandou você pra mim Foi Deus Foi Deus Quem mandou você pra mim Foi Deus Quem mandou você pra mim Foi Deus Foi Deus Foi Deus Quem mandou você pra mim Foi Deus